15 minutos está começando agora nessa sexta-feira o nosso programa Fora do Ar, que faz um apanhado da semana para você. Mais mano que abro, mas é claro, vamos ler aqui um e-mailzinho, pelo menos do pessoal, né? Lógico, rapaz, lê o e-mail aí, rapaz. Vamos ler o e-mail aqui, rapaz. Vamos lá. O e-mail que nos chega é do Inácio Teixeira, de Salvador, Bahia. O Inácio fala o seguinte, Marcelo, por favor, imita aí um cabeleireiro para a gente. Por favor, meu amor, vamos imitar um cabeleireiro. Tá bom, olá, tudo bem? Você vai cortar seu cabelo? Pode sentar aqui. Eu tô querendo cortar meu cabelo aí, rapaz. Tá bom, então senta aqui na cadeira do Pierre, que nós vamos ver a gente cortar o seu cabelo. Ah, rapaz, que maravilha. Tá bom, eu vou ter aqui até uma capinha, tá pra botar em você. Ah, eu quero que você tire o volume aí, rapaz. Tirar o volume? É, tira o volume, rapaz. E eu, só se você botar o volume, tirar o volume, botar o volume. Dá uma picadinha atrás aí, rapaz. Uma picada atrás, tirando o volume. Muito bem, vamos ver que eu tô cortando o seu cabelo. Nossa, você tem um cabelo tão sedoso. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Ai, posso cortar a máscara também? Vai aí, rapaz. Vai, tira. Cuidado aí. Nossa, seu cabelo é tudo. Ah, meu Deus do céu, rapaz. Ai, peraí, aqui tá um pouquinho... Ai, gente, ele tem um cabelo ásimo. Agora, como pagamento, meu amor, eu queria que você me mostrasse e eu mostrasse a sua máscara. É mesmo? Você quer que eu tire a máscara mesmo, rapaz? Ah, eu quero. Será que você aí de casa também quer? Eu acho que sim. Eu posso tirar também, mas vai aparecer um borrão na minha cara, quer ver? Vai aparecer um borrão na sua cara. Peraí. Ai, agora, peraí, só um minutinho. Agora é o momento que todos esperavam. Vamos tirar a sua máscara, porque afinal de contas, não é? Nós temos que fazer isso nesse momento. Ai, tá maravilhoso, sim. Bom, gente, é isso. O nosso programa de sexta-feira é mais ou menos isso. É, rapaz. Tira essa perna de cima da minha aí, rapaz. Que safadeza. Não, isso aqui não é minha perna, não, meu amor. Ha, 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 ha. E aí, rapaz. I got some of the issues that you hate, baby, come on, I come up to you now. No, 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 it's up to me and you. It's up to me and you, but baby, baby, now I want a thing you know. And everybody's watching now asking, what the fucking music is that? I don't know what music is that. O que foi, rapaz? Tu roubou na batalha naval, amigo. Eu tô no banheiro aqui. Moro, moro. Não demora muito não que já vai voltar, hein? Oi, Marcelo. Aqui é a Sheila. Eu morei em Chicago e eu tive uma impressão muito louca que era a seguinte. Era proibido ser branco pra mim. As garotas do McDonald's que eu frequentava eram negras, assim como 90% da população de Chicago. Elas sempre me tratavam mal porque eu sou branca. Algumas vezes, quando me avistavam na fila para o caixa e tinha algum negro na minha frente, elas puxavam papo com o cara e me deixavam esperando uma eternidade. Só começaram a me tratar bem quando apareci com minhas amigas africanas. Porque até então me chamavam de Little Brazilian White Cheek. Cheiros, um beijo, Sheila. Que coisa louca. É raro receber um e-mail desse de preconceito em relação ao branco, né? Como diria no FX, rapaz? Oi, 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 kill all the white men. Alright, tá aí o Mano Quiabo mandando matar todos os homens brancos esquecendo que ele é um deles. É muito louco isso, né? Porque, claro, depois da escravidão, né? A escravidão ainda existe no Brasil, em todo mundo. Claro que o negro teve que se afirmar aí para se integrar na sociedade. Mas você nunca vai ver um branco, né? Tipo, falando, é isso aí, 100% branco, alô Morumbi, alô Jardim Paulistano. Nunca vai acontecer isso, né? É, não sei que os caras falam uns Beast Boys. O orgulho branco é uma coisa feia. Eu tenho até vergonha de falar isso, tipo, orgulho branco. Nós, branco, não existe isso. Ah, rapaz, é muito mais legal ser negão, rapaz. É muito mais legal. Eu queria ser negro, viu? Por um momento assim. Eu também, eu queria ter uns Black Power assim, irado. Acho que tá mais em voga, viu? Tá mais em voga. Mas enfim, fica pra você que foi, que sofreu preconceito. Porque a branca é baixo preconceito. Quanto os brancos, ruivos, negros, seja o que for. E o ser humano é um só, a espécie humana é uma só, a raça humana é uma só. Não é isso? E até tem um funk disso, né? Tipo, turu, 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 turu. Não chega a ver, não chega a ver, não chega a ver da minha senha. Ai, doutor, ai, doutor. Tô enjoado, acho que tô prenha. Vai. Espera do hospital, espera do hospital. Para furar a fila, doutor chupa o seu prontuário. Agora vamos aqui também. Tipo... Eu quero copiar isso aqui. Bumper out. Eu quero copiar isso aqui. Ai, mec, ai, mec. Aliás, um abraço para o Kazumi Molidero, Luleo Maia, Evandro Mesquita e Mário Gomes, os precursores da cultura Lelesc em todo o Brasil. É, rapaz, faltou um André de Biás aí, rapaz. De Biás, ó. Serginho Malandro, rapaz, toda a galera de Saquarema ali, rapaz. Ha! Galera de Udu! É verdade. Agora, uma coisa interessante, esse programa vai ser um programa supimpa, um programa joinha, legal, um programa sobre o envelhecimento. O envelhecimento do nosso público, o nosso envelhecimento. Você vai pensar que agora, você era mais jovem do que agora? É verdade, rapaz. Como diriam o Nas e o Edgar Escandu, rapaz. Envelheço na cidade, rapaz. O tempo não para. É, tomara que eles façam as pazes logo aí, né? Então, aliás, um abraço para você, pai, que tem uma ambição desenfreada e explorou seu filho como o Macaulay Culkin, o Jordi, a Simony e todas as candidatas a Missa e atrizes de mirim, não é verdade? Você é um sacana. Agora o e-mail do Bruno Ribeiro, Bruno Raia Ribeiro, do Rio de Janeiro. Boa noite, Adinei Quiabo. Gostaria que vocês falassem sobre os barrenses, as pessoas que moram na Barra da Tijuca, no Rio. Porque eu tenho uma amiga barrense e sempre pentelho ela com isso. Afinal, nós da Zona Sul temos todos os direitos de implicar com barrenses, já que nós somos superiores. Mas o que é isso? Bom, para mim, essa Barra da Tijuca é tipo, né? Para o senhor de São Paulo, você é tipo Morumbi, de São Paulo? Não é, rapaz, eu sou mais de panela, viu? E a Barra da Tijuca é o seguinte, né? Se você disser para o barra, não sei. Falei, falei. Barra da Tijuca, não sei não, hein? O que você acha da Barra da Tijuca? Tem uma estátua da Liberdade lá, pai, igual a... Tem uma estátua da Liberdade lá na Barra da Tijuca, é verdade. Tem belas praias na Barra da Tijuca, né? Tem uma amiga minha lá, Rosana, beijo para ela, Rosana. E também a Daisy de São Conrado, que está ali doadinho da Barra também. Oh, grande Daisy, hein? Na Barra da Tijuca aquela coisa, não, meu filho, eu tenho dinheiro. Eu sou da Barra da Tijuca, entendeu? O meu carro é brindado. Eu tenho carro brindado, eu tenho cabelo pintado de louro, eu fecrento academia, que é na minha, no meu playground. Logo ali no playground, o meu filho frequenta tudo, tem gangue de prédio, gangue de condomínio, vende droga no condomínio, enfim. Agora, o rugby, né? Eu fico que mais não, rugby, você conhece rugby? Que que é esse rugby, velho? Conhece rugby, não? Que que é esse? Mas e o Silvio Luiz narrando? Olha aí, Bobby Caron, pegou a bola, olho no lance. Que isso? Pelas barbas do profeta, quase gol do Papua Nova Guiné, uma voadora em chão do Bobby Caron. Mais ou menos assim. Agora, Austrália é aquele país que sempre ganha as eliminatórias da Oceania, claro. Os placares são muito loucos, peguei uns placares aqui. Austrália 31, American Samoa 0. Austrália 20, Papua Nova Guiné 0. Gente, até o combinado aqui do Maitá ganha de American Samoa, não é verdade? É, muito fácil ganhar desses caras aí. Nós estamos podendo ir pra bola, pra bola ou pra Copa. Na verdade, eles não sabem nem o que que é uma bola, eles acham que é um coco, não sei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho